e seja muito bem-vindo ao canal Day Trade Popular vou mostrar para vocês hoje como que eu faço as marcações né dos suportes e resistências do gráfico então geralmente eu faço isso e deixo no wofoot tá eu acabo não mostrando diariamente mas eu sempre marco tá pessoal para saber onde que é um suporte na resistência eu vou mostrar para vocês hoje como que eu faço vou pegar o dólar aqui e como que faz essas marcações então a gente vai inserir linhas tá mas tem algumas coisinhas aqui que ficam mais fácil para a gente entender como que faz as marcações eu gosto de fazer as marcações em dois tempos gráficos no 15 minutos não eu gosto de fazer cinco minutos as marcações tá e eu gosto de fazer no 20r 20r quer dizer renco 20 em renco tá então como que eu faço você tem que pegar uma semana para trás então lá semana passada é foi dia 19 foi domingo então dia 20 então a gente vai pegar aqui da última semana e pode fazer mais para trás pode mas esses são os pontos mais importantes daí você vai refinando tá então a gente vai marcar sempre onde teve mais um toque ó então teve um toque de um toque teve toque teve toque de toque pode pegar os fundos também ó e teve toques olha aqui ó são zonas importantes né que o preço tocou e se você voltar para trás vai ver que ele acaba encaixando também tá então vamos lá agora outro tempo gráfico um tempo gráfico agora de 15 minutos ver como é que ficou ó então segurou bastante veio tocou na linha ó beleza está no dia 22 vou pegar o dia 20 ó dia 20 ó respeitou bastante ó beleza vamos baixar agora vamos baixar agora para o tempo gráfico de cinco minutos aqui a gente consegue dar mais uma afinada tá a gente consegue pegar aqui ó ó de toque teve toque teve toque tocou vamos lá baixar um pouco mais tempo gráfico e diminui a tela aqui ó veja como o preço respeita né o suporte às resistências nos cinco minutos você pode pegar e refinar mais né mas já já ficou legal já o que você pode fazer aqui ó por exemplo aqui a gente acabou não pegando tanto tem bastante toque ó só teve um fundo teve um topo teve um topo ó teve um topo topo fundo então que poderia colocar mais uma linhazinha aqui e assim você faz as marcações para a próxima semana você vai ver como que o preço respeita vamos ver quanto que ficou de diferença de cada linha aqui ficou 15 pontos aqui ficou 12 pontos e ficou 20 pontos e 13 pontos 17 pontos então em média em média operador a gente ficou aqui 15 pontos a gente poderia até traçar um preço de Fibonacci aqui ou Fibonacci mesmo e colocar por níveis e definir ali a cada 15 ele me diz dizer ali tá então eu só precisaria pegar aonde o preço mais tocou dentro dessa semana aqui para mim ter uma noção de preço para cima ou para baixo da de quanto que ele anda então geralmente é veja ele tá dando entre de 17 19 16 15 12 então uma média vamos colocar 15 ou 16 então se eu pegar um ponto médio aqui desde o dia 20 aqui o dia 20 desde o dia 20 um ponto médio ele tocou aqui tocou aqui tocou aqui tocou 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 então aqui seria um um referencial bacana para gente começar e caso quisesse tá a pegar deixar essa linha aqui como uma linha mais forte tá eu vou dar aqui só para vocês entenderem e poder deixar essa linha mais forte e a cada 15 pontos você colocar uma linha para cima e uma linha para baixo quer ver vamos fazer só para vocês verem eu quero e na verdade esse vídeo era para ser bem rápido mas eu já tô indo para uma parte porque mais avançada aqui ó então lá 37 menos 15 22 então a gente colocaria uma nova linha no 22 é só para vocês verem como ele dá certo também tá então você só acha onde mais toca no preço para cima e coloca aqui no 22 eu vou trocar a cor da linha para vocês entenderem bem e eu vou fazer assim na mão agora para vocês verem mas depois eu ensino como que faz usando o fibonacci tá e aí então 22 menos 15 7 e lá por sete e aí o at o menos 15 2 9 2 é só para vocês entenderem como funciona também então 2 9 2 menos 15 2 7 7 E se ele perde esse preço 2,77 menos 15 2,62 E para cima a mesma coisa Então A gente marcou já o 3,37 Mais 15 3,52 3,52 mais 15 3,67 Então essa é mais ou menos a frequência Que o preço está trabalhando Então veja Agora se eu tiro Essas linhas aqui Amarelas Veja como que mesmo assim O preço respeita Essa frequência Então assim você tira um parâmetro Então são duas formas de você fazer Ou você acha a região que mais teve toque Dentro dessa última semana Então essa linha é mais forte E daí você pode usar essas frequências Por exemplo O preço foi mais para cima 67 Mais 15 82 Vamos colocar lá Porque a gente estava usando a frequência de 15 pontos Onde que bate Bateu quase no topo ali Então assim que funciona Vamos subir para o tempo gráfico de 15 minutos agora E está aí O preço Lógico Você põe a linha que você quiser Eu coloquei a linha mais grossa Para vocês Verem bem Mas dá para mudar também Tempo gráfico menor Você acaba ajustando mais Os pavis Então veja Se eu colocar aqui Um 3 minutos Só para vocês verem Como o preço trabalha Dentro dessa zona de preço Suporte E resistência Ó O preço vem, vem Toca Vai, volta Toca Então tem uma série De condições Que dá para a gente Trabalhar Isso aqui serve Para o mini índice E para o Mini dólar Então é assim Que Traçamos linhas De suporte E resistência De um jeito mais Simples Tranquilo E objetivo Dá para trabalhar Somente suporte e resistência Ander Dá Operador que sabe Trabalhar suporte e resistência Pode operar Só suporte e resistência Também funciona Então Tocou numa resistência Compra ou vende E tal Porque um suporte Vira uma resistência E vice-versa Então rompeu A tua resistência Ele já acabou De virar um suporte E vai querer Buscar a próxima Enfim Depende do tempo gráfico Que você trabalha E tudo mais Tá certo Não quero passar aqui Nada sobre setup Estratégia E tudo mais Somente ensiná-los A Traçar Um suporte E uma resistência Eu sei que é dúvida De muitas pessoas E é muito bacana Quando você usa Outros tempos gráficos Para conciliar Olha o 15R Também É bacana O 15R O 15R e o 20R São bons Que eles tiram Todos os pavis Sabe Que deixa ruim As operações E olha como o preço Respeita bem as linhas E daí quando a gente vai Para o nosso tempo gráfico maior Vamos colocar 60 minutos Para ver Como respeita também Então assim Sempre que for traçar Entenda Porque a gente quer Onde o preço Mais trabalhou Onde o preço Mais bate 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 Eu não quero A ponta do pavio Eu quero A parte Que ele mais bate Do preço Então dá para ajustar Aqui Dá para ajustar Aqui Por exemplo Entendeu Bateu aqui No corpo inteiro Não no pavio Eu não quero pavio Eu quero o corpo Porque pavio Pavio é um tirinho E já volta Entendeu Bateu no corpo 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 Bateu 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 Então esse É uma coisa Bem simples Bem prática Você vê a frequência Que o preço Trabalha Uma média Mais ou menos E assim que a gente vai Fazer a prospecção Para a próxima semana Beleza É isso aí Então se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Para trazer mais conteúdos Como esse Eu preciso saber Se vocês gostam do conteúdo Para mim Continuar trazendo Senão Eu vou Trazendo coisas Aleatórias Beleza Então é isso aí Se inscreve no canal Operador Vamos lá Me ajudar A mais inscritos Beleza Grande abraço Fiquem com Deus E um ótimo final de semana Valeu